Vamos lá. Pergunta do Rafael Milanês. Estamos vivendo uma nova era de negócios baseados em dados. Aliás, dizem que os dados são o novo petróleo das empresas, né? Então, sendo os maiores ativos das organizações, como você vislumbra a Golden Gate BR apoiando essas empresas nessa jornada baseada em dados? Fala Gilson. Boa. Esse é um excelente ponto. Um abraço aí pro Rafa, né? Então, hoje a gente sabe que o mercado tá mudando como um todo. Os dados hoje tá sendo ali, às vezes, os olhos de ouro de toda a TI, né? Como empresa, né? O que que tá acontecendo aqui pra gente? E até o que tá acontecendo comigo como profissional? A gente tá nessa transição ou nesse olhar, né? Acompanhando essa tendência de mercado. E tem uma forma que eu vou resumir bem que eu até costumo comentar às vezes. Hoje, do jeito que as coisas estão indo, não, assim, não é o meu ponto de vista, tá? A forma que eu vou falar. A gente tá saindo de uma ideia de você ter um banco de dados, tá? De você olhar pros dados como um todo. Ah, não tem mais um repositório de dados. Agora você trabalha com fluxo de dados ou com pipeline, né? E pensando em Golden Gate BR, a gente, embora o nome, né? Que a gente tem é uma ferramenta da Oracle chamada Golden Gate, né? Nosso foco tá indo pra essa área de dados no sentido de continuamos ainda querendo ser ponte pra esses dados, né? Então, a Golden Gate é uma ponte. A Golden Gate Brasil é uma ponte que pode fazer esse trabalho pra você. Então, não focado só na ferramenta de Golden Gate, mas ela, assim, ajudou a gente a ter essa dimensão que nós estamos aí, cada dia, batalhando pra ter, né? A gente quer continuar nesse processo de entregar soluções de ponte pra que as empresas consigam trabalhar esses dados da melhor forma. É isso que a gente tá fazendo agora. Que bacana, hein, Gilson? É bem bacana. Não sabia dessa, da ponte, né? Assim, obviamente, só sabia, mas eu acho que era legal até pra todo mundo terem noção, assim, por que que foi o nome Golden Gate BR, da onde veio. É. Bem interessante, né? É, o nome, foi aí falando isso aí, que é um nome, realmente, eu fiquei muito tempo pensando, putz, como é que eu vou, né? Que nome que eu vou ter? E eu lembro que, na época, uma pessoa comentou assim pra mim, ah, mas Golden Gate BR, se um dia você for trabalhar com outra coisa, não vai ter que mudar o nome, não vai poder ser Golden Gate. Mas, na verdade, inicialmente, o foco tava mais ali, realmente, no produto, né? Mas o conceito, eu até falo, se você olhar pro logo da empresa, né, o logo da Golden Gate BR, são dois bancos de dados se conversando. Então, eu já tinha essa ideia de a gente trabalhar na replicação dos dados, né? No envio, na troca de informação entre bancos, né? E é mais ou menos o que a gente tá trabalhando agora, né? Com esse mundo de Big Data, principalmente, daqui pra frente, focado nessa parte de dados também. E puxando esse background de banco, de DBA, mas indo pra essa área de dados. Legal! Fique! 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 Fique!